O país acordou hoje, no dia 22 de março, com a notícia de que a Polícia Federal deflagrou uma operação contra o PCC. E quem era o alvo do PCC? O senador Sérgio Moro. Outros agentes públicos, como um promotor de justiça, também estavam na lista. Na tarde de hoje, Sérgio Moro comentou o caso. Veja logo a seguir. Meu nome é Marcos Serrano, se inscreva, deixe o seu like e, se quiser saber mais sobre política, o meu novo livro já está disponível. O link está aqui na descrição do vídeo. Coitado de Sérgio Moro, um dia depois de comentar as declarações polêmicas do atual presidente da República, envolvendo palavras de baixo calão. E um dia depois do maior financiador da esquerda mundial, Jorge Soros, com declarações polêmicas em relação a Donald Trump. Essa esquerda tem muito amor pra dar. Sérgio Moro se depara com essa notícia aqui, que o PCC planejava uma ação contra ele e a família dele. Essas ações do PCC foram descobertas ainda em janeiro. E claro, logo que o Ministério Público de São Paulo avisou a Polícia Federal, que, claro, avisou também Moro. Moro está sabendo isso desde o final de janeiro e recebeu proteção especial do Estado, é claro. Mas todos nós ficamos sabendo dessa notícia hoje, com a operação da Polícia Federal, chamada Operação Sequace. Os bandidos chegaram a alugar imóveis próximos à residência de Sérgio Moro para acompanhar a rotina dele. O PCC chegou a monitorar um posto de gasolina através das câmaras de segurança que Moro tinha o costume de abastecer. É claro que a gente vai se perguntar se essas ações do PCC tinham a ver com política, com escolha política e ideologia. Mas um dos alvos do bandido era o promotor de São Paulo, Lincoln Gaikia. Em 2018, ele pediu a transferência de Marcola de São Paulo para um presídio federal. No início do ano seguinte, o chefe do PCC foi trazido para a Penitenciária Federal de Brasília. Enquanto isso, o pacote anticrime proposto por Sérgio Moro havia a proibição de visita íntima e o monitoramento do contato dos presos, inclusive com seus advogados em presídios federais. Isso teria irritado profundamente o PCC e outras facções criminosas. Os bandidos estavam muito irritados com a transferência de Marcola e por estar perdendo benefícios com as ações anticrimes de Sérgio Moro. E nunca é demais lembrar que enquanto era ministro da Justiça no governo Bolsonaro, Moro conseguiu diminuir muito a violência no país. A gente sabendo que esse atual governo tem uma certa complacência com bandidos, é melhor se interar da situação aí, Flavio Dino. Senão depois vai ser difícil controlar para onde vai esse país. E já tem muito parlamentar, principalmente de direita, demonstrando preocupação aí. Tá todo mundo com medo. Quem deve estar com medo também é esse cara aqui, Deltan Dallagnol. Ele tem uma voz firme contra a criminalidade no país. É isso aí galera, e até a próxima. Como uma política brasileira chegou nesse nível? Quer saber mais sobre a história da nossa política? Chegou o livro de conhecimentos básicos de política. A minha experiência de mais de 30 anos pesquisando sobre política, escrita de forma objetiva, sucinta, leve, por um preço bem em conta. Depois de ler isso aqui, nunca mais vai aparecer um esquerdista mandando você estudar. Quer dizer, até vai. Eles se acham o dono da verdade. Mas agora você vai ter argumentos de sobra para revidar as narrativas dele. Acesse o link aqui no YouTube mesmo, na descrição do vídeo e garanta já o seu.